O maior bar de arcade da América Latina abre suas portas no tatu-pé. Peguei essa novidade e fomos conhecer o Bar e o Bar. Com uma proposta única inspirada nos anos 80 e 90. Aqui você encontra diversas máquinas e atrações eletrônicas para todas as idades. Ideal para se ir com os amigos e a família. Comigo provar as delícias? Pedimos a batata e também o frango. Delicioso. O Boy Magia pediu o Bar e o Burger. Fiquei com o Smash Burger. Perfeito! E para os amantes de pizza, a limussarela e, claro, a calabresa pelo Douglas. E bora provar os drinks da casa? Como uma amante de gin, ele não poderia faltar. A caipirinha de maracujá é deliciosa e o aperol é de tirar o fôlego. Bora de sobremesa? Que tal uma banana split e um cookie com sorvete para finalizar? E a diversão não para por aqui. De brinquedo duplo, a moto é demais. E claro que o carrinho não pode faltar, diversão garantida. Curtiu? Clique no link da Bill, dica gastronômica, já tudo em detalhes. Pega essa novidade e até a próxima!